Vem que Júlio já chegou! Júlio chegou! É festa de Santana! E Caicó triplica sua população com visitantes e caicoenses ausentes. A cidade se enche de alegria. Por isso, Ligue Zarb tem todo o cuidado de abastecer três vezes mais o supermercado para que você encontre tudo de bom e do melhor. E receba bem em sua casa. Está tudo pronto! O setor de hortifruti, o açougue e o setor de bebida é o maior e o mais barato da cidade. É um supermercado completo e você encontra tudo o que procura. Ligue Zarb preparando tudo para que você tenha uma festa de Santana inesquecível. Rua Joel Damaceno, Centro Caicó. Vem!